Princesa fala aí, fala. Fala com a mamãe, fala princesa. Vamos passear princesa? Vamos passear princesa? Tu quer passear com a mamãe princesa? Quer? Vamos passear lá na praia? Tu gosta muito? Que coceira. Hein? Tu gosta muito de passear lá na praia princesa? Ver as amigas, a sorriso lá, tem a sorriso. Agora vai se coçar. Princesa, vamos ver a sorriso? Vamos ver sorriso? Muito linda, né? Dá um sorriso. É muito legal a sorriso, amiga da princesa. É. Cadê os teus amigos? Princesa? É. Cadê os amigos, princesa, hein? Cadê os amiguinhos? Ih, sumiram. Princesa, vamos passear, princesa. Princesa, princesa. Vamos passear? Vamos. Dá tchau, tchau, princesa, tchau, meus amiguinhos. Tchau, tchau.